Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e que também façam a gentileza de desligar seus aparelhos celulares ou colocá-los na moda silencioso. Neste instante, iniciamos a segunda mesa debatedora sobre o tema Gestão de promotorias, ferramentas e técnicas de gestão para maior eficiência na atuação ministerial. Já se encontra aqui a senhora Júlia Vendalzi Cavalazzi e o senhor Guilherme Zata. Júlia Cavalazzi é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina pós-graduada em nível de especialização na modalidade de formação para o Magistério Superior em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Mestranda em Direito Público pela Universidade do Vale dos Sinos Coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional Técnico Coordenadora do Núcleo de Gestão Técnica e do Projeto de Gestão Administrativa de Promotorias Gestro e Secretaria de Escritório de Planejamento do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Guilherme Zata é coordenador adjunto do Centro de Apoio Técnico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Coordenador do Núcleo de Inovação e membro do Grupo Especial Anticorrupção do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Promotor multiplicador, projeto de gestão administrativa das Promotorias Justiça, Zepro. Eu passo agora a palavra à senhora Júlia Cavalazzi e ao senhor Guilherme Zata que darão prosseguimento a esse debate. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente eu peço licença para falar de pé e eu sempre brinco, peço isso em razão da minha descendência italiana, porque se fico sentada, meus braços e pernas se mexem muito e alguém vai receber um banho de água, alguma garrafa vai voar por aqui, então o meu pedido para falar de pé é para resguardar a integridade física dos senhores. Bom, eu acho que o... O passador está aí? Então, inicialmente, antes da gente iniciar o nosso tema propriamente dito, eu gostaria de agradecer imensamente o convite formular pela doutora Cristina na semente... ...de Mello, que é a secretária-geral do CNMP e a atenção especial dispensada pelo Sávio, que eu acho que não está aqui, que é o nosso secretário de gestão técnica aqui do... gestão estratégica do CNMP. Agradecer a cordialidade com que nós fomos tratados desde o início das tratativas e do convite e dizer que é uma honra poder representar o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e um projeto que nós desenvolvemos lá, mas que foi concebido por uma outra colega de grande destaque no Ministério Público de Santa Catarina, que é a doutora Bárbara. É um grande prazer estar aqui falando em nome da nossa instituição. Então, nós vamos dividir essa palestra, essa fala, em dois momentos. O primeiro deles é para apresentar o que nós fazemos em Santa Catarina em termos de gestão de promotoria de justiça. E, num segundo momento, falar um pouquinho a respeito das tecnologias e tudo aquilo que nós vamos fazendo no que diz respeito à inovação. Então, o objetivo do GESPRO, que é o projeto de gestão administrativa das promotorias de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, ele é relativamente simples. É profissionalizar a gestão das promotorias de justiça do Estado. E profissionalizar de que forma? Por meio da implantação gradativa em níveis de um programa de qualidade total, que todos conhecem, que é a ISO 9001, e essa implantação se dá de forma gradativa, como eu vou falar mais adiante. Mas a pergunta inicial que nós fazemos é por que que nasceu o GESPRO? Foi a necessidade que em Santa Catarina nós vimos de o GESPRO ser concebido lá. Num primeiro momento, a gente percebeu que a partir da Constituição de 88 e das atribuições que nós congregamos a partir de 88, nós tivemos um aumento brutal da carga burocrática da atividade que nós exercemos. De uma hora para outra, principalmente a nossa atuação extrajudicial exigiu de nós que nós tivéssemos praticamente cartórios dentro das promotorias de justiça. Então, tivemos que não apenas ajuizar ações civis públicas, não apenas entabular termos de ajustamento de condutas, mas elaborar os ARs, os ofícios, as etiquetas e os envelopes para que as nossas requisições chegassem ao destino. E esse aumento da carga burocrática fez com que surgissem rotinas extrajudiciais muito díspares nas promotorias de justiça do Estado inteiro. Então, nas 285 promotorias do Estado de Santa Catarina, das comarcas do Estado de Santa Catarina, o que acontecia é que cada promotoria de justiça era uma ilha. Cada promotor de justiça recebia os documentos e dava encaminhamento aos expedientes que recebia, às representações que recebia, de maneira diversa. E o nosso sistema informatizado estava sendo implantado em meados de 2007, mas expandiu para todas as promotorias do Estado aproximadamente em 2014. Essa necessidade de padronização e de verificação de uma rotina única que permeasse todas as promotorias do Estado, ela começou a ficar mais premente. Não bastasse isso, a gente percebeu que a existência de rotinas extrajudiciais díspares, ela causava um comprometimento dos dados que a instituição produzia. Então, aqueles dados que nós, que o Procurador-Geral apresentava no final do ano, no relatório de gestão perante a Assembleia, ou até que nós fornecíamos ao CNMP, nós não tínhamos certeza absoluta se aqueles dados eram, de fato, fidedignos. Por quê? Porque cada promotor de justiça alimentava o sistema da sua forma, com as movimentações, a sua maneira. Outro problema que a gente enfrentou, e esse é um problema mais relacionado ao nosso Estado, é a alta rotatividade de servidores. Porque hoje, a equipe da Promotoria de Justiça do MP de Santa Catarina, ela é composta por dois assessores e dois estagiários de graduação fora o promotor. Esses dois assessores são cargos de provimento em comissão. O que faz com que haja uma rotatividade desses profissionais maior do que se eles fossem cargos de provimento efetivo. E isso faz com que nós percamos, muitas vezes, as ferramentas de gestão que estavam implementadas na unidade e que acabavam se perdendo com a saída daqueles servidores. E de onde que a gente partiu? O passo número um foi, nós partimos da norma ISO 9001. Para quem não conhece, esse é um conceito bem básico, mas a gente gosta de colocar para deixar isso mais claro, a ISO nada mais é do que um conjunto de regras que é reconhecida no mundo inteiro e que visa melhorar o desenvolvimento global de uma organização. Por meio, então, como já tinha dito anteriormente, de um sistema de gestão da qualidade. Então, a primeira ideia foi certificar as promotorias de justiça com base na ISO. para isso, nós contratamos uma consultoria em ISO e elegemos a 25ª promotoria da capital, que é uma promotoria com atribuição na área da educação, que é uma promotoria com atribuição na área da educação, como piloto. Lá, nós implementamos todos os requisitos da ISO e verificamos em um ano de implantação que esses requisitos não eram todos eles funcionais e necessários para o funcionamento de excelência de uma promotoria de justiça. Então, na época, a doutora Bárbara e a equipe extraíram o que a ISO tinha de melhor e que funcionaria para a atuação ministerial e criou requisitos próprios para a elaboração do nosso projeto de gestão, que é o GESPRO. Nós fizemos a estruturação do programa em três níveis. O primeiro deles em níveis por quê? Isso também é outra coisa importante de resgatar. Porque quando a gente fala em gestão e fala de gestão de promotoria de justiça, não é possível a gente pensar numa atuação por meio de indicadores se nós não temos nem sequer a casa organizada. não tem como nós pensarmos em estabelecer limites ou promotorias que atuam com base na resolutividade por meio de IPA de projetos se a organização física do espaço é deficiente. Então, no primeiro momento, o GESPRO foi estruturado em três níveis. O nível 1 tinha como fim pura e simplesmente realizar a organização física dos espaços e padronizar os processos de trabalho. Como que um documento entra numa promotoria de justiça? Quais são as providências que um promotor de justiça deve tomar a partir dessa entrada? Quais são as movimentações no sistema que ele deve lançar para que não haja o comprometimento de dados? com base nisso nós criamos o nível 1 do GESPRO. O nível 2 que aí é feito esse chão de fábrica vamos dizer assim ele tinha como objetivo a gente pensou não, agora a gente tem que pensar um pouco mais na efetividade da atuação que nós prestamos para a sociedade. então a gente chamou esse nível de análise crítica da atuação mas eu e o Guilherme nós gostamos de dizer uma coisa na verdade o nível 2 é a análise do promotor da porta para dentro do gabinete ele vai fazer uma análise da atuação dele a partir dos dados e dos indicadores que ele produz na sua própria unidade e a partir daí a gente incentiva ele primeiro a analisar os seus indicadores a estabelecer metas de acordo com esses indicadores a conferir a ele a gente vai ver mais para frente informações de controle quantos reais presos ele tem quantas crianças desculpa o clima aqui é seco para a boca quantas crianças acolhidas institucionalmente enfim nós vamos ver um pouquinho mais para frente esse é o nível 2 o nível 3 a gente resolveu denominá-lo de atuação estratégica esse nível eu brinco ele não existe ainda ele está aqui na minha cabeça a ideia é fazer com que o promotor ele se no nível 2 o objetivo era fazer com que ele olhasse para dentro de casa o nível 3 tem como objetivo fazer com que ele olhe para fora de casa qual que é o impacto social que a atuação dele produz na vida das pessoas aquele TAC cujo objeto era o transporte escolar para tutelar o direito social e a educação ele gerou o que impacto naquela comarca ou naquela comunidade aí alguém alguns céticos viram para mim e dizem assim não mas isso quem é que consegue fazer isso isso está todo mundo tentando fazer há muito tempo e não conseguiu ainda pois é essa é mais uma razão para o desafio mas existe uma equipe e essa equipe é aquela que nós estamos fazendo uma aproximação no INSPE não sei se vocês conhecem o INSPE de São Paulo eles tem uma equipe lá que faz fiscalização e controle de política pública e eles desenvolveram uma tese que é a possibilidade da gente mensurar impacto social a partir do isolamento de uma variável então eu consigo dizer se uma política pública ela é efetiva ou quanto que ela contribuiu para o meu objetivo final a partir de uma fórmula matemática a ideia é fazer isso olhando para a promotoria de justiça se nós vamos conseguir não sei dizer mas um dos motivos pelos quais eu aceitei o convite do procurador-geral para assumir o cargo e suceder para mim uma das pessoas mais brilhantes dentro do Ministério Público de Santa Catarina que foi quem concebeu esse projeto aqui foi exatamente esse bom vamos lá então a construção do projeto se deu basicamente em três passos o primeiro deles foi rodar escolher promotorias do Estado de entrâncias diferentes para poder mapear os processos de trabalho das promotoras de justiça como é que é um processo de trabalho de um inquérito civil como é que é um processo de trabalho de celebração de tarde todos esses processos foram mapeados a gente chegou à conclusão que o fluxo de trabalho era muito intrincado e em cada lugar do Estado era feito de maneira diferente então o primeiro momento lá no final de 2013 início de 2014 quando a diretora do CEAP a doutora Ellen Sanches acho que ela é conhecida de alguns aqui começou então a se gestar o manual de processo de trabalho das promotorias durante a execução desse trabalho assumiu a direção do CEAP a doutora Vanessa que está aqui presente que eu tenho prazer de ter como irmã e que concluiu esse projeto junto com a doutora Barbie e a equipe de servidores feito isso e elaborado esse manual ele foi submetido ao crivo da nossa corrigidoria que validou o conteúdo o que isso significa dizer que qualquer promotor de Santa Catarina agisse da forma como o manual orientava ele estaria amparado inclusive pela corrigidoria certo partindo desse ponto nós iniciamos então a implantação nas promotorias de justiça e como é que funcionou a nossa sistemática teve um ano que foram eleitas 14 promotorias piloto e foi feita a implantação nessas 14 mas no ano seguinte mediante adesão voluntária dos colegas os colegas se inscreviam para participar do programa nós íamos até as regiões as macro regiões de Santa Catarina dávamos o curso explicávamos o que era o GESPRO e no dia seguinte nos dias seguintes nós íamos a cada uma das promotorias de justiça e no local mostrávamos ao promotor e sugeríamos ao promotor melhorias dentro daqueles pilares que nós vamos ver na frente organização física rotinas de atuação judicial e extrajudicial e gestão administrativa de pessoas todos os requisitos eram baseados nesses três pilares feitas as implantações o promotor de justiça ele pode solicitar a certificação a certificação ela também se dá por níveis então tem a certificação do nível 1 a certificação do nível 2 e terá também a do nível 3 se o promotor em Santa Catarina ele funciona de acordo com todos os requisitos do programa do projeto ele está habilitado a ser certificado e recebe uma plaquinha que é o máximo que a gente conseguiu fazer de que a promotoria X é certificada pelo nível 1 do GESPRO essa certificação vale pelo período de 2 anos mas ela é renovável mediante nova auditoria no nível 1 basicamente o que a gente faz primeiro momento quando a gente chega de manhã na promotoria às 9h30 da manhã para começar a implantação a gente inicia a organização física dos espaços e os senhores não imaginam acham que isso aqui não achem que isso aqui é algo difícil de encontrar nas unidades do Ministério Público isso aqui é verdade tá é verdade esse bilhete certo isso aqui se vocês podem perceber é molho shoyu tá uma sacola com qualquer coisa bolacha creme cracker o expediente do dia da pessoa né e perguntado ele se ele se virava bem ele disse que ele se encontrava na bagunça dele essa é a desculpa do bagunceiro né então a partir da implantação do programa 5S que é um programa conhecido mundialmente a gente faz a melhoria do espaço e sem querer fazer jabá essa é a promotoria do doutor Guilherme que é o meu companheiro aqui também que também já foi coordenador do projeto opa puta aí essa é a promotoria que é a promotoria dele a promotoria de maravilha Moeste de Santa Catarina a gente não só tenta manter a imagem profissional mantendo em cima da mesa só aquilo que realmente a pessoa usa o tempo todo e mais do que isso a gente tenta identificar todos os escaninhos com etiquetas e placas para que as informações não se percam a sensação visual de organização seja mantida e mais do que isso para facilitar que o promotor de justiça seja efetivamente o gestor da sua unidade porque não é muito raro e todos aqui sabemos disso de nós delegarmos às vezes determinadas funções à nossa equipe e pelo acúmulo de serviço eventualmente esquecer de alguma coisa que nós delegamos e se isso vai para uma gaveta se isso vai para o confim de um balcão desse aqui é muito mais difícil da gente lembrar depois bom então como eu falei anteriormente no primeiro momento a gente faz a organização física que é o chão de fábrica mesmo e depois começa a analisar dentro da promotoria o sistema informatizado nós chamamos de SIG como é que a promotoria realiza os seus procedimentos e seus processos extrajudiciários ela instaura inquéritos civis com objetos genéricos ela realiza prorrogações de prazo de conclusão de IC sem determinar diligência e sem fundamentação a gente vai analisando tudo isso e repassa com o colega reforça com o colega a necessidade dele se pautar por esse tipo de cuidado não com viés de corrigidoria mas com viés de ajudar mesmo além disso a gente reavalia junto com o promotor todo o arquivo dele permanente todas as caixas onde ele arquiva os procedimentos a gente reavalia esse arquivo e adequa se for o caso é um dia de pôr a mão na massa não é um dia de ir lá e apontar o que está errado é um dia de sentar e de fazer junto hoje e aí eu coloquei aqui a a foto do estado de Santa Catarina aqui em vermelho provavelmente para os senhores deve estar em rosa são todas as promotorias que a gente já implantou o nível 1 do GESPRO hoje são 240 promotorias de justiça e nós pretendemos até maio de 2020 praticamente atingir a todas do estado com o nível 1 e o nível 2 que ainda está engatinhando um pouco a gente implantou já aqui o número é 68 mas a gente tem mais uma implantada são 69 hoje bom mas e esse nível 2 esse nível 2 o que que é a ideia é fazer uma gestão de indicadores como é que é isso na concepção do nível 2 o que a Bárbara e o Guilherme participou ativamente eu também participei na construção de multiplicadora mas eles é que colocaram a mão na massa nessa época aqui foi fazer com que o promotor atente para algumas informações estratégicas dentro da promotoria quanto tempo quantos protocolos ou quantos atendimentos estão com prazo de análise vencido quantos inquéritos civis estão vencidos quantos procedimentos estão sem impulso há mais de 90 dias né todas essas informações elas são coletadas do nosso sistema informatizado e compõem um BI criado especialmente para o GESPRO que dão essa informação ao promotor ele consegue ter uma ideia ao longo dos meses por exemplo aqui virada pra cá né desde novembro de 2016 a agosto de 2019 qual percentual de procedimentos sem impulsionamento há menos de 90 dias qual percentual sem impulsionamento há mais de 90 dias e quantos que estão além ainda desse prazo o objetivo disso é correcional não o objetivo disso é fazer com que o promotor olhe e ele estabeleça uma meta a si próprio não é pra compará-lo com a promotoria do vizinho não é pra que ele se condicione a ele próprio fazer uma leitura desses dados e estabelecer uma estratégia de atuação outro requisito do nível 2 que nós analisamos é o número de ações cujas sentenças foram favoráveis ao MP isso também é extraído do nosso sistema informatizado e confere ao promotor essa linha histórica que essa série histórica que permite ele também traçar estratégias a judicialização é uma boa nessa comarca ou seria uma estratégia melhor não judicializar se o meu índice de êxito em ações é baixo não é mais fácil eu tentar resolver o problema extrajudicialmente esse tipo de informação aqui pode ser gerenciada pelo promotor além disso nós temos também nesse BI informações de controle o número de processos e o número deles o nome da criança enfim da parte que nós temos sobre nossa responsabilidade então quantas crianças acolhidas eu tenho sobre minha responsabilidade qual que é o número desses processos e qual é a data da entrada da carga no meu gabinete e a mesma coisa em relação aos réus presos certo então isso tudo permite ao promotor de justiça fazer uma análise da sua atuação como eu digo da porta para dentro é o suficiente não mas já é alguma coisa a nossa ideia sempre foi na prática fazer uma releitura do princípio da independência funcional a independência funcional ela não pode ser um voluntarismo do promotor de justiça aquela aquela velha frase que nós dizíamos há dez anos atrás de que olha eu sei o que é melhor para a minha comarca eu moro aqui e eu sei o que é melhor para a minha comarca se você sabe o que é melhor para a sua comarca você tem que estar amparado nos dados da sua comarca nos indicadores de desenvolvimento da sua comarca e nas informações da sua promotoria de justiça e para isso você precisa disciplinar o olhar e se conduzir a partir desses dados certo eu vou passar a bola para o meu parceiro que é o rei da inovação e acho que a parte dele é mais interessante que a minha porque ela é instigante geralmente nas palestras do GESPRO eu tenho duas funções eu sou animador de auditório e eu faço testemunho de fé a coordenadora vai explicando como é o projeto e eu falo isso é verdade amém aleluia para que eles acreditem que o projeto dá certo mas hoje me deram o papel de apresentar algo que me toca hoje auxiliar a administração superior que é auxiliar a gerência de ciência de dados na coordenação dos painéis de dados do Ministério Público e supervisionar o cumprimento do plano de gestão na área da TI coordenado pelo nosso coordenador de tecnologia que é presente o Paulo então o que eu vou mostrar para os senhores é o que o Ministério Público faz paralelamente a esse projeto para auxiliar que os promotores tenham ferramentas para que a profissionalização venha não só de uma organização e de um pensar na promotoria mas também de uma atuação profissional com base em instrumentos que possibilitem a gente agir diferente do que é a praxe de trabalhar sobre a demanda daquela pessoa que nos procura muitas vezes com interesses não muito republicanos então o grande exemplo e a gente vai fazer menção a ela novamente é a doutora Barbara Elisa Reis que está sentada aqui que foi a idealizadora desse projeto e agora voltando para a comarca ela trabalha na promotoria regional do meio ambiente de Chapecó ela está colocando em prática 100% tudo aquilo que desenvolveu e aqui já é ela utilizando os dados dos dados dos paides de dados que o Ministério Público tem dos nossos BIAs para fazer uma articulação da rede de proteção do meio ambiente da comarca de Chapecó e definir atuações prioritárias não só da promotoria como da Polícia Militario Ambiental da Fundação do Meio Ambiente do município da Fundação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e definir com eles qual será a estratégia de atuação dos órgãos de proteção do meio ambiente a partir de dados concretos então eles chegaram à conclusão da análise de todos os procedimentos da promotoria que mais de 30% dos procedimentos da promotoria se referiam a parcelamento de solo irregular ouvindo a rede ela constatou que lá também muito embora uma constatação mais intuitiva esse era o problema que tocava mais no coração de todos e aí definiram então que essa vai ser a atuação prioritária ainda que de certa forma um ou outro assunto fique relegado para que eles ataquem aquilo que hoje é o maior problema da comarca de Chapecó e para que eles não trabalhem só com a demanda mas com aquilo que efetivamente vai mudar a realidade da porta para fora então com base nos painéis de dados do Ministério Público ela começa a ter uma atuação proativa na sua comunidade paralelamente aos painéis de dados do próprio projeto do GESPRO que foi já apresentado pela Júlia o Ministério Público desenvolve há quase uma década o desenvolvimento de vários painéis de dados que começou com painéis de dados da área meio para auxiliar nosso RH notadamente ou administração superior no controle das suas finanças e dos seus servidores e expandiu então o desenvolvimento de painéis de dados que auxiliem a área fim boa parte dessas ferramentas se concentra hoje no que a gente chama de portal do promotor que essa é a capa que para o promotor acaba sendo mais ilustrativa mas é interessante uma análise geral porque ela tem os dados da atuação do Ministério Público de Santa Catarina durante o ano até hoje de manhã quando eu atualizei essa figura eram esses os dados de atuação do ano entrando efetivamente no portal do promotor o promotor tem acesso de uma forma mais organizada a todos os dados que tem dentro do nosso SIG o SIG para alguns colegas de outros estados é o SAG-MP é o mesmo sistema que alguns estados utilizam como SAG e aí ele organiza de forma diferente do que é apresentado no SIG aquilo que está dentro da promotoria de justiça como o primeiro painel que ele tem acesso então quantos cadastros ele recebeu no mês quantas denúncias ele fez quantos inquéritos civis ele tem quantos PICs ele tem quantas justiças de fato e permite a ele mais dados para que essa estratégia a ser pensada tenha base efetivamente em dados concretos qual é a dificuldade que a gente tem encontrado e que o nível 2 do GESPRO tem como grande objetivo promotor de justiça qualquer um de nós não fez concurso para gestor a gente descobre que é gestor quando assume uma promotoria de justiça então para nós trabalhar com indicadores de esforço indicadores de resultado ainda é um assunto muito estranho e o desafio que a gente tem hoje não é nem tanto do fornecimento dos painéis mas sim do engajamento do seu uso há um desafio muito grande de convencer os promotores que a mera intuição não basta ou que ela não é a única ferramenta que ele dispõe ainda que ela seja importante e sim que ele tem hoje o amparo de outras ferramentas que podem auxiliar o portal promotor com relação ao dashboard da promotoria acaba complementando os painéis que são feitos para o nível 2 do GESPRO mas além deles hoje a gente conta com um cardápio de mais de 150 painéis de dados mais de 150 BI's que congregam as informações que a gente coleta a partir de convênios convênios com a Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Segurança Pública com a CASAM que é a companhia de abastecimento e saneamento básico de Santa Catarina a CELESP e esses painéis de dados tem sido utilizados não só pelos promotores como pelos próprios centros de apoio nos honra com a presença aqui o doutor João Bottega que coordena o centro de apoio da infância que no mês passado a partir dos dados como base e da sua atuação articulada conseguiu anunciar que hoje não há mais fila de espera do sistema sócio-educativo que era uma demanda muito grande para os promotores da infância em Santa Catarina sempre que precisava de uma vaga para um adolescente no sistema sócio-educativo vinha uma resposta que havia uma fila de espera e hoje a partir dos dados que embasaram a atuação do doutor João a gente conseguiu alcançar esse resultado que nos parece de grande valia eu vou falar rapidamente um pouco de todos os painéis que auxiliam a atividade de fim para que a gente não trabalhe na sistemática apenas de oficiar e obter respostas que são demoradas e às vezes com dados incompletos esse é um outro trabalho espetacular que foi do Centro de Apoio da Cidadania a época desenvolvida pela doutora Carolina Zonta que são os dados de saúde a partir dos dados que a gente obtém de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado e a gente consegue por exemplo no município específico aqui no caso de Xancherê verificar quais são as filas de consultas que estão mais longas então o promotor não precisa esperar que alguém bata na porta dele para dizer que precisa de uma consulta com o oftalmologista e ele seja um instrumento de furar a fila como às vezes acontecia ele pode identificar a demanda coletiva e tomar uma iniciativa proativa e os dados são tratados tanto para uso interno quanto para uso externo e é por isso que a gente tem obtido bastante êxito na celebração de conventos para conseguir esses dados é a principal pergunta esse aqui é um sistema que é aberto lista de espera se digitar no Google lista de espera de Santa Catarina qualquer cidadão pode ter acesso ele digita o seu CPF ou o seu Cadastro Nacional de Saúde e ele obtém qual é o lugar dele na fila do procedimento que ele está esperando isso não só para o cidadão é interessante diminuir o número de atendimentos que era frequente de bater na porta do promotorismo só para saber a posição da fila e também a questão da própria moralidade administrativa do respeito da fila da saúde uma vez que ela está publicizada e qualquer alteração precisa de uma justificativa concreta o outro painel que facilitou muito a Valeria FIM é o sistema de dados cadastrais que eu digito um CPF aqui eu digitei o meu caso e ele traz de todos os bancos de dados que o Ministério Público tem acesso quais são os meus endereços o nosso centro de apoio técnico respondia em média 5 mil solicitações de apoio por mês quando o promotor não localizava uma testemunha não localizava um real mandava uma solicitação de apoio para o centro de apoio técnico para que ele informasse o endereço mais atualizado hoje a gente consegue fazer isso do nosso próprio computador liberando servidores de apoio técnico para uma atividade mais relevante e tornando mais ágil também a atividade do promotor de justiça o ESFINCH é um sistema do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e a gente tem esses dados que são servidos para o Tribunal de Contas e a gente trata tanto para os internos como para os do Tribunal de Contas a gente consegue ver licitações empenhos sem sem que haja a necessidade de oficiar ou que a gente oficie e pedir um documento específico já com base em dados que a gente obtém do sistema do Tribunal de Contas no meio ambiente a gente tem dados que são do sistema GAIA da Polícia Militária Ambiental então todas as licitações que a Polícia Militária Ambiental faz entra automaticamente no sistema e também a gente consegue tratar esses dados para que a gente atue também de forma coletiva e não só com infrações específicas foi muito com base nesses dados que a doutora Bárbara capitoneou as discussões da rede de proteção do meio ambiente em Chapecó e são alguns dos painéis que hoje estão mudando a forma de atuação do promotor de justiça lá na ponta que antes era com base em oficiar o chefe do executivo os secretários e ficar dependendo das informações dele para que a gente tomasse algumas providências e já vou encaminhar para o encerramento o atual procurador-geral do Ministério Público foi eleito com uma bandeira de inovação muito forte eu fui designado para essa tarefa por ser um mero curioso não tenho nenhum conhecimento técnico que justifica minha presença aqui mas já que me deram essa tarefa aceitei e missão dada e missão cumprida coordenador da CIS parece que é isso então a gente tem alguns passos pensados para facilitar ainda mais a atuação do promotor de justiça e também a atuação da área meio uma delas é a utilização de chatbot ou de um robô para fazer primeiramente um serviço de atendimento ao usuário que precisa um serviço de atendimento ao usuário da Cotec meu computador estragou não está abrindo Word para que haja uma abertura de chamada de forma automatizada que hoje demanda muito inclusive da saúde mental dos nossos servidores porque todo mundo que chama a Cotec chama com urgência para hoje para ontem precisa em 10 minutos e a gente precisa pensar também na saúde dos membros dos servidores tem uma iniciativa prevista que já foi desenvolvida numa maratona hacker que teve em Florianópolis e foi uma das premiadas do evento e foi feito um protótipo que é um assistente virtual dividido em 4 módulos que no primeiro módulo seria um suporte de atendimento ao cidadão em que o servidor vai clicando em assuntos e ele vai indicando que documentos pedir que encaminhamentos fazer antes de passar para o promotor de justiça no nível 2 a própria máquina escutando um cidadão orienta o servidor no que fazer o nível 3 seria no próprio site esse atendimento automatizado por um robo como vários órgãos têm feito já para estar na iniciativa privada tem grandes bancos que hoje nós somos atendidos por robô grande parte do tempo com a padrinha de telefonia e por fim o auxílio de minuto de peças que é a galinha dos ovos de ouro não só para vários ministérios públicos como para vários tribunais porque hoje já tem escritórios de advocacia hoje de manhã tivemos um testemunho claro de quanto que isso já está evoluído principalmente no âmbito privado tem também muita coisa a ser pensada em inteligência investigativa principalmente inteligência artificial para cruzamento de dados todos os dados que a gente possui ali ainda é muito do garimpo do promotor ainda que se já estejam estruturados o promotor os garimpa a ideia é que a gente cruze dados de painéis diferentes para que o próprio sistema avise olha tem uma situação estranha aqui na sua comarca por causa desse 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 dado talvez seja do interesse do senhor ou da senhora investigar esse fato e eu vou terminar a minha palestra falando um pouco do que a gente pensa em fazer inovação porque hoje esse é um cenário que eu tenho tem me preocupado muito e eu acho que a realidade que a gente vive hoje é mais ou menos como essa eu vejo ainda iniciativas corajosas o Céculo de Pernambuco tem uma iniciativa com o Porto Digital que é um exemplo eu acho que para todos nós no Brasil inteiro mas eu ainda acho que é muito tímido o avanço e eu acho que a gente está num cenário ainda como o táxi e o Uber tiveram alguns anos atrás o taxista olhava para a licença da prefeitura que estava colada no vidro do seu carro e dizia assim a pobre Uber não tem uma licença coitada não vai conseguir desenvolver as atividades daqui a pouco a prefeitura proíbe a circulação do Uber e eu continuo desenvolvendo e ele não se preocupou em atualizar os seus serviços para concorrer com o serviço que estava ao lado com outra proposta que ignora a legislação hoje a tecnologia ganhou toda a briga que teve com a legislação até hoje Uber Airbnb e a lição que a gente pode ter dessa briga Uber e táxi é que sair do braço não resolve perder procurar o poder político para fazer leis não adiantou muito e parece que a única alternativa que nos resta é ser a melhor plataforma para exercício da cidadania daquilo que a gente pode fazer para o cidadão se houver qualquer plataforma que seja melhor do que o Ministério Público ele vai utilizar outra plataforma e esse eu acho que é o melhor recado que esse cenário que alguém ali ou qualquer outro cenário de desruptura que está havendo na nossa sociedade e que já é uma realidade não é para o futuro a inteligência artificial é o presente não é o futuro eu brincava hoje num carro meu pai quando ia viajar de Concórdia e Joinville pegava o mapa estadual das rodovias planejava os 600 km que ele ia fazer ligava para o polícia rodoviária estadual perguntava tem algum problema no trecho de Concórdia e Joaçava não, não tem chegava em Joaçava ligava para o polícia rodoviária estadual para o federal de Joaçava a Florianópolis tem algum problema não, não tem e hoje ele faz isso no Waze com os de inteligência artificial e se falar para ele que é inteligência artificial ele não vai acreditar então já é uma realidade e precisamos com urgência correr a mesma corrida que a iniciativa privada já está correndo sob pena de a gente daqui a 5 anos estar na mesma situação que os taxistas estão hoje muito obrigado pela atenção e estamos agora para a gente a gente vai ter 5 minutos de perguntas então duas perguntas pode ser? a senhora quem está mais inscrito vão ser esses três pode ser? pode ser meu nome é Maria da Conceição López Sousa Santos e sou procuradora de justiça do estado do Rio de Janeiro a despeito das dificuldades que é sentida por todos nós na nossa instituição eu gostaria de saber quais os mecanismos ou qual o recurso que vocês utilizaram para sensibilizar o colega da necessidade dele aderir à leitura dos dados que eu acho que hoje é a coisa mais difícil porque é o primeiro passo no trabalho de gestão então diante da experiência de os senhores obrigada posso fazer uma sugestão? vamos colher as seis perguntas e aí a gente fecha com o resumo de vocês pode ser? só um minuto que eu levo o problema não é também é o senhor lá atrás não tem o senhor que se tem antes do senhor boa tarde meu nome é William Guimarães eu sou na lista de sistemas do MP Goiás e eu fiquei interessado na certificação número 2 com especificamente na questão de resolutividade o que é resolutividade objetivamente para vocês o que vocês quantificam e mostram como sendo resolutividade obrigado boa tarde João Ricardo Tocantins parabéns pelo trabalho e eu fiquei curioso para saber a respeito do que vocês implementaram em política de ouvir as partes interessadas feedback em relação a avaliação sobre o trabalho do promotor mas o senhor diz em relação aos stakeholders do Ministério Público ou os promotores que receberam a implantação pode falar sobre as duas coisas que as duas são interessantes eu tinha pensado a respeito só dos stakeholders mas eu acho que é interessante também apesar de que ele já falou um pouco da questão da resistência dos promotores só um minuto que a colega pediu para falar e vai ser breve Canelize Ministério Público Mato Grosso em nível de recursos tanto humanos quanto financeiros e tempo de execução do projeto Obrigada gente Bom, eu acho que vamos pela ordem aqui como sensibilizar os colegas à análise dos dados esse é um desafio que nós enfrentamos diariamente nos últimos quatro anos da última gestão o empenho da administração superior foi no sentido de entabular o maior número de convênios possível para que nós tivéssemos acesso aos bancos de dados dos órgãos públicos e eventualmente dos privados também mas fazer os colegas fazer essa análise ainda é um desafio porque hoje nós temos o nível 2 que é esse que faz análise e gestão por meio de indicadores implantados em 68 promotorias do Estado certo? duas no Estado de Santa Catarina estão certificadas nesse nível só duas isso significa que ainda na gestão de indicadores nós temos uma baixa adesão a ideia nós estamos em prosagem de reformulação do nível 2 e ainda também no plano da ideia esse planejamento vai durar provavelmente agosto, setembro e outubro eu acho que em outubro nós vamos ter isso reformatado um pouco mas a ideia é fazer como promotor uma espécie de workshop sabe? estabelecer com ele uma videoconferência e entender qual é a dificuldade que ele está tendo no dia a dia de análise desses dados para aí sim poder dar o respaldo que ele precisa para atuar mas é um trabalho de formiguinha de verdade não sei se também quer responder alguma coisa não? não sei se também respondi não, respondeu eu faço é na conversa sabe? como vocês já estão evoluídos então a gente tem sempre alguma coisa a aprender para ver o nosso que vocês podem muito obrigada bem rapidamente com relação a esse assunto a gente acha que às vezes a gente vai ter que entrar pela equipe de apoio do promotor sensibilizar pela equipe de apoio lá atrás o que a gente entende por resolutividade quando a gente falou de resolutividade a gente estava falando do nível 3 que é aquele que eu falei que estava na minha cabeça lembra? no 2 então no 2 no 2 o nome que a gente atribuiu ao nível 2 é a análise crítica da nossa atuação e é uma primeira noção de resolutividade a partir dessa gestão de indicadores quais foram os indicadores que nós estabelecemos a maioria deles é da porta para dentro mesmo então vou exemplificar o número de protocolos e atendimentos que o promotor de justiça faz e que estão pendentes de análises a mais de 15 dias que é o prazo que o nosso ato prevê para que o promotor dê o encaminhamento instaure notícia de fato faça o que tem que fazer o número de ações cujas sentenças foram favoráveis ao Ministério Público como autor da ação o número de manifestações que o Ministério Público exarou com custos leges cuja sentença contemplou aquilo que estava previsto ou que o teor da manifestação do promotor quantos inquéritos civis pps e pás estão na promotoria e estão vencidos quantos estão vencidos há mais de 30 dias quantos procedimentos estão sem impulsionamento há mais de 90 dias esses são os nossos foi homogeneizada em toda o MP de São Catarino aqueles que aderem ao projeto que lembra o projeto é de adesão voluntária mas aí então a ideia desses indicadores foram de vocês isso e aí eu já acho que eu já passo para responder a pergunta da equipe que eu acho que aí você vai entender melhor do que eu estou falando o GESPRO hoje ele é composto por mim que sou coordenadora do projeto que tenho o prejuízo das atribuições ou seja estou convocada e tenho comigo duas servidoras do Ministério Público que trabalham diretamente comigo fora isso a gente tem pessoas boas de coração como Guilherme que são os promotores multiplicadores que estão nas regiões do nosso estado separados por região e que sem prejuízo das suas atribuições e sem remuneração alguma a mais sem acréscimo de remuneração nos ajudam a implantar o projeto porque se a gente vai a cada promotoria em um dia imagina o que que significa quando já são 240 implantadas se fosse só eu a implantar no estado inteiro não daria então hoje nós temos oito multiplicadores que vão com o seu assistente realizar as implantações junto conosco conforme a disponibilidade deles então basicamente é essa estrutura que nós temos esses multiplicadores eles nos ajudaram a criar esses indicadores então no primeiro momento a Bárbara que era a antiga coordenadora do projeto e que estava frente ao projeto quando ele ganhou o Inovare e o prêmio do CNMP junto com o Guilherme fizeram uma primeira lista de tu queres contar essa história? de indicadores que eles achavam possível possível assim e submeteu essa lista a todos os multiplicadores do gestor e a gente passou uma tarde discutindo isso na época eu era multiplicador a gente discutiu isso uma sexta-feira da 1 até 7 horas da noite e foi muito produtivo alguns saíram outros permaneceram mas um consenso foi que para a gente conseguir analisar para a gente conseguir analisar de dentro da casa para dentro talvez aqueles requisitos não seriam suficientes tinha mais uma pergunta que eu não respondi ah certo bom com relação aos interessados os stakeholders esse é algo que eu imagino e isso vai precisar de muita discussão para o nível 3 porque falta isso falta isso a gente não tem um espaço de ouvir a sociedade e de fato o gestor não prevê isso nesses dois primeiros níveis que já estão implantados mas quem sabe para o nível 3 a ideia é que o promotor consiga elaborar um plano de ação na sua promotoria a partir dos indicadores sociais que ele tem e que nesse plano de ação na construção desse plano de ação ele ouça os envolvidos os stakeholders que é o que a doutora Bárbara está fazendo na promotoria regional de Apecó ela é o nosso laboratório lá agora em relação ao promotor a devolutiva que a gente tem é a inscrição no nível seguinte porque as vezes a gente chega nas promotorias os colegas são super resistentes pensando ah mas esse pessoal vem aqui para mexer na minha gaveta não sabe do que se trata o projeto e quando eles entendem que o objetivo é ajudar e percebem uma melhoria no dia a dia deles ou eles acabam virando multiplicadores ou eles acabam se inscrevendo no nível seguinte certificando então é aí que a gente tem o nosso feedback então mais ou menos isso Senhoras e senhores sendo assim agradecemos a senhora Júlia Cavalazzi e o senhor Guilherme Zata por sua participação nesse segundo debate convidamos a todos para se dirigirem ao hall principal onde teremos um coffee break e retornaremos aos trabalhos no auditório no auditório no auditório